Vamos introduzir a menopausa. Que é um tabu, né? As mulheres... Por que que esse tabu eu tô chegando perto dela? E sempre conversamos muito sobre isso. Por que que essa palavra tem que ser tabu na vida da gente? Não é tabu. Eu acho que é um medo. Por quê? Depende da classe social. É, mas se você chegar e falar assim pro namorado, eu que tô solteira, você chega pro namorado e fala assim, não, sabe como é que é, né? Porque eu tô perto da menopausa. Ih, tá velha. O velha vem em seguida. Ah, mas é só olhar pra mim que você vai ver que eu não tô velha. Ah, mas não tá velha mesmo. Olha aqui, querido. Dá uma olhada aqui, queridinho. E tem uma vantagem, você não vai me engravidar. Oi! Você quer vantagem melhor que essa? Porque o medo do cara é engravidar você. Que bem que você tem que usar camisinha, tudo bem e tal. Mas, pô, meu, vem aqui que aqui é garantido. Mesmo se furar a camisinha, não tem problema, meu amor. Fica aqui, cara. Fica aqui. Fica em mim porque você não vai correr esse rio. Fica em mim, amor. Fica em mim aqui, ó. Porque, assim, a gente fica velha, não é só na ruga, né? É. A gente tem uma experiência, né? Tem. Então, tem muitos homens mais jovens que querem entender essa experiência, né? É verdade. Querem pular caminho, né? É. E quer entender mesmo. Porque a mulher mais experiente, ela tem uma sagacidade, ela tem uma sedução que é diferente. Mas não é todo homem que segura a onda de uma mulher independente. Não é. Não é todo mundo. Não é. Mas aí, se você já, né? Eu não gosto de homem fraco. Então, se você já elimina. Porque o cara não tem coragem de chegar em você, maravilha. Isso aí não é aquele mesmo. Mas você cega nele? Depende. Se eu me interessar e ele me der uma olhada, eu taca-lhe pau. Ontem, você tinha um monte de saúde, né? Não, cara. O cara olhou pra mim. Porque, assim, hoje em dia, você tem que... Eu não olho primeiro, não. Porque eu não sei. Gente. Não sabe nem o estado civil, você fica ali quietinha vendo. Não. E, às vezes, você fica a noite inteira olhando pro cara. Quando você vê, o cara não gosta de mulher. Entendeu? É verdade. Então, assim, é uma maneira de eu não perder meu tempo. É esperar ele me olhar. Porque se ele me olhou, ele me interessou, né? Então, ah, mas será que ele não tá te olhando porque você é conhecida e tal? Caguei. Mas lógico que não, né? Eu vou saber depois. Agora eu vou partir pro mar. Mas você é conhecida melhor ainda, porque você tem uma experiência mais da sua vida. Aí o cara olhou, eu devolvo o olhar e, cara, eu... Eu vou partir para ver. Não, não, não.